Vem para a nossa Cordeira! Perfecência! É o futuro prefeito do nosso futuro que vai mudar Com a abertura diferente, a gente de nossa gente E como nós Vem de pé no chão, se cala na mão Que não tem vergonha do nosso povo Vai te pagar em dias, professor Aliposo Vai valorizar a família O set de cepedo não é só de direção, não Vai ter responsável O Rodrigo Esse é o nosso futuro prefeito E como a mulher 11, quando o papai é 11 Escute que nós Hoje é 11, hoje é que vai vencer Hoje é 11, hoje é que vai vencer E aí Obrigado.